A justiça eleitoral convoca todos os eleitores a comparecerem ao local de cadastramento biométrico de novo. Bom dia, vizinha. Tudo bem? Qual o problema? O problema é que eu não sei o que é esse tal de cadastramento biométrico. E esse pessoal já vem inventando moda mais uma vez. Eu, hein? Isso é coisa muito séria. E se eu não fizer? Se a senhora não fizer, a senhora perde o seu título de eleitor. Mas título só serve mesmo é pra votar. E a próxima eleição é só daqui a dois anos. Aí que a senhora se engana, vizinha. Título serve pra muitas outras coisas, sim. Fica sem ele pra senhora ver só o que pode acontecer com a senhora. O eleitor que não possui o título ou tem ele cancelado, não pode se inscrever em concurso público, se matricular em estabelecimentos de ensino oficial, solicitar a emissão de passaporte ou do cartão do CPF, obter empréstimos em bancos públicos, corre até o risco de perder benefícios sociais, aposentadoria, bolsa família, seguro defeso. Eu vou já recatar meus documentos e fazer logo esse cadastramento.